Chegamos na Audi Sorana Semi Novos, onde você vai comprar o seu Audi Semi Novo ou também Multimarcas, porque eles têm aqui muitos, mas muitos carros. Boa dica para o Dia das Mães. Afinal de contas, ela merece. Hoje merece. E os carros, olha, eu vou te contar, eles são impecáveis. A partir de que ano você tem? Tenho a 3 de 97 a 2002. Ótimo. Aqui é o maior estoque Audi Semi Novo do Brasil, com certeza. A 3, a 4. A 3, a 4 de 95 a 2001. Depois tem A6, S3, TT, quer dizer, o Audi que você quer, Avante, com muita qualidade, revisado, com garantia, nota fiscal, que é muito importante em Semi Novo, nós temos aqui, pode vir para cá que você vai encontrar. Em Multimarcas você vai encontrar CLK, Mercedes CLK blindada, G5, carro 99 com 3 mil quilômetros. O que mais? Vai encontrar Pajero 2002 Tiptronic, vai encontrar BMW 328, Cherokee 99, quer dizer, o carro que você quer importado com qualidade, isso é muito importante, muita qualidade, revisado com garantia e nota fiscal no Semi Novo, que é muito importante. E os planos de pagamento como é que estão? Ótimas taxas de juros, negociação bem transparente, vem para cá que você vai conseguir fazer um bom negócio nesse final de semana. Venha, venha mesmo nesse final de semana, todo mundo está te esperando para que você compre o seu Audi Semi Novo, aqui na Sorana Semi Novos, ou então se você preferir, outro de multimarca que tem e todos estão realmente impecáveis, e você pode presentear a mãezona aí, né? Parabéns para todas as mães, direitinho da Audi Semi Novos. O endereço para a gente? É a Avenida Pedroso de Moraes, 1552 em Pinheiros, o telefone é 3097-0002, o telefone do Bom Negócio em Áudio Semi Novo.